E aí galera do canal Sobre Capa, mais um programa aqui sobre animes e mangás, estou com meu amigo JP mais uma vez, JP demorou mas finalmente chegou, hoje vamos falar de Goku e companhia aqui no Sobre Capa. E aí Breno, e aí galera, pois é, hoje estou de acordo aqui, sei long, e hoje não só nós vamos falar do Goku né cara, a gente hoje vai tirar um tempinho para falar, sei lá, de um crime que a galera comete na internet, porque falar de Dragon Ball todo mundo fala né, mas tipo, a galera fala do Dragon Ball Z em diante, entendeu? A galera fala Dragon Ball Super, Dragon Ball Z, mas muita gente ignora o verdadeiro início da saga né, o pessoal acha que o Goku começou ali naquele ponto que o Hadid desaparece no primeiro Dragon Ball Z ali, mas na verdade tem muito mais né cara, já vi gente tentando desmistificar Dragon Ball, explicando conceitos que você vê no Z, mas que na verdade são de original do clássico né cara. É isso aí JP, hoje vamos falar então sobre o Dragon Ball, o clássico né, que a gente chama, porque no mangá não tem essa distinção né JP, do que é Dragon Ball, do que é Dragon Ball Z, só tem no anime, mas sim gente, hoje vamos falar da série clássica de Dragon Ball, daquele período que começa com criança até o seu casamento, e é isso aí. JP, quais são as principais lembranças que você tem dessa fase, diga aí pra gente, antes de a gente começar a pincelar aqui a história um pouquinho. Cara, pra começar né, era um Dragon Ball muito mais raiz ali né, você tinha um torneio de artes marciais, ele era um torneio de artes marciais realmente né, ali pro final você já começa a variar um pouco né, tô começando pelo final, mas ali no final você já tem o Rei Piccolo né, os antagonistas finais ali dessa primeira fase a gente pode chamar, que é um Nameko Zeidin né, já tem um pouco mais viajado, mas ainda assim era um torneio de luta né cara, não chegou ao nível dos deuses que a gente vai ver bem depois, mas cara, o Dragon Ball clássico tem as coisas mais importantes pra estabelecer quem é o Goku e quem são os amigos dele né, você tem ali o, quando o Goku conhece a Bulma né, que é o ponto de partida pra toda a história, não existiria, o Goku não estaria peitando deuses hoje se ele não tivesse sido encontrado pela Bulma no meio da floresta anos e anos atrás né, quando ela resolveu comprar as esferas do dragão, você tem o primeiro encontro dele com o mestre Kami, quando ele conhece o Kuririn, todo aquele elenco de apoio ali que hoje em dia é meme, o Yang, o Long, o Wall, todo mundo é dessa fase né, você tem a Torre do Céu, e você tem o que pra mim é um dos maiores antagonistas, um dos caras mais fodas de todas as histórias do anime, que é o tal Paipai né cara, porque quem precisa voar se você pode arremessar uma tora e pular em cima dela e sair voando, entendeu? Pincelando um pouquinho sobre a história JP, o Akira Toriyama vinha de um grande sucesso né, que foi o Dr. Slump, e daí ele queria fazer um mangá mais oriental, digamos assim né, com coisas mais orientais, e daí ele já tem um protótipo de Dragon Ball que se chamava Dragon Boy, inclusive foi até publicado no Japão, é um mangá curtinho de volume único, mas que além desse Dragon Boy ele já tinha colocado algumas coisas que ele usaria mais pra frente em Dragon Ball, e daí ele pega a jornada a oeste né, que é uma das principais obras da literatura chinesa, combina com esse Dragon Boy que ele tinha, e tem todo aquele lance que ele já tem usado de comedy em Dr. Slump, que ele usa também né, e daí surge Dragon Ball, e em 1974 começa a ser publicado Dragon Ball no Japão. Pois é cara, ele junta essas diversas referências aí né, dizem até as próprias Dragon Balls são baseadas naqueles colares que os budistas usam né, você tem toda a temática do viagem a oeste né, o Son Goku né, a questão do macaco, você tinha nuvem voadora lá no começo que ele usava, borramos um pouco no Z, na fase Buu ali, mas ela acaba sendo abandonada, depois que todo mundo aprende voar do nada, e... Só pra citar o pessoal, JP, como eu falei né, a jornada a oeste é uma das principais obras da literatura chinesa tá gente, ela retrata uma viagem de um monge pra Índia, por muito encontrar algumas escrituras budistas sagradas lá, e daí acompanha esse monge, vem três discípulos, que um dele é o chamado Son Goku né, também é conhecido como o Rei Macaco, e daí ele é o principal assim, discípulo, inclusive ele tem capítulos na jornada a oeste só pra ele, e daí ele, e ele tem o rabo aparente né, tem um bastão mágico, ele consegue se locomover através das nuvens, então tudo que o Akitoriama usa como base pro protagonista né, não tem jeito. É uma história muito famosa né, a gente tem referências, o Shaka usa isso pra zoar a galera, fala não, você é como o Macaco na palma da mão de Buda né, você tem o Naruto que usa muito da mitologia chinesa, japonesa ali, você tem né, o quatro caudas ele é, o Rei Macaco né, o Son Goku, então inclusive o Noé, tudo isso serve de base né, pra criar essa mitologia. E aí você começa ali com o Goku, o Nanico né, é até engraçado quando a Bulma descobre que ele tem 14 anos, por que ela, por ele ter sido criado no meio da floresta com o avô dele né, o Gohan original, o humor ele é muito baseado justamente no fato de que ele é inexperiente né, é o famoso Jeca né, é o primo do interior, então enquanto a Bulma ela vem da cidade né, da corporação cápsula, cheia de tecnologia, cheia de conhecimento, você contrasta ela ali com um garoto do campo que vivia sozinho né, muitas das piadas ele tem um cunho um pouco sexual, que hoje em dia até não pega tão bem assim, mas era justamente dele aprender a diferenciar entre o que é um homem e o que é uma mulher, porque ele realmente era completamente isolado né, ele não conhecia o carro, não conhecia outras pessoas né, e não sabia o que era Dragon Ball né, ele tinha a esfera de 4 estrelas né, que era do avô dele, que inclusive é um, tem essa ligação entre eles, é até explorada depois eventualmente no GT né, com a proximidade que ele tem com o dragão de 4 estrelas, mas e aí ele começa essa jornada com a Bulma então, e aos poucos ele vai se reunindo né, com alguns personagens que acabaram caindo em esquecimento depois né, a gente tem ali no Z, ainda tem o destaque do Kuririn, mas a gente acaba tendo um pessoal que meio que fica pra trás, que é o Yantia, o Oolong, é um dos primeiros que ele conhece na jornada dele, inclusive no GT também, um dos planetas que tá sendo atacado por um monstro, é uma referência direta ao, quando eles conhecem o Oolong, o Oolong se disfarçava de monstro pra poder sequestrar mulheres numa vila né, então tem esse Calberg direto, e um, assim, só pra não ficar o tempo inteiro nesse começo, é legal também lembrar que você tem ali uma primeira conexão com o que viria ser um ponto muito importante do Dragon Ball Z, que é a corporação Red Ribbon né, que é de qual o Dr. Mac Gero fazia parte, inclusive no Dragon Ball original você já conhece alguns androides né. Exato, legal tu falar do Oolong ou JP, porque ele também, praticamente todo esse primeiro arco né, muito baseado na jornada do Oeste né, o Oolong também é baseado em outros dos discípulos do monge lá, inclusive o próprio monge é uma espécie de paralelo com o Bulma né, porque a Bulma também vai atrás de algo sagrado, ele tá procurando algo sagrado que é, que são as histórias do dragão e o Goku meio que acompanha ela né, mas, mas, é, é, Dragon Ball ele não era tão popular tá, ele não era tão assim, o Bung que viria a ser, o Akira Toriyama vira a chave do Dragon Ball quando ele coloca o pôr de artes marciais na parada né, e aí é a partir do segundo arco, e daí ele vira a chave e realmente o Dragon Ball explode, mas esse primeiro arco, que a gente chama do arco do Pilafo né, que tem toda aquela introdução e aquele começo, não foi, não foi tão popular, por que que tu acha JP que em Dragon Ball você deu tão bem com o rio de artes marciais assim? Cara, é, é a questão assim né, você tem no começo, até também tem essa, esse fato, o Goku no começo ele não lutava com o Kamehameha né, ele usava o Jankenko também, ao tipo do estilo do Gon né, ele usava o, a pedra né, o papel e a tesoura, mas, é aquele lance né cara, o shonen em si né, o que mais ganha o povo é do gênero, é o combate né, ainda que nos primeiros arcos ali você tivesse, né, o Goku ele tem o seu entendimento com Yantia, que era um temido bandido na época né, tinha até renome antes de virar meme, é, era mais esse negócio de busca mesmo né, era, não era, o foco não era a ação, né, o foco era realmente a busca pelas esferas, misturado com a, misturado, misturado com a comediazinha, que o Akira Torrema também já puxava desde a... Isso né, com a comédia, a comédia escrachada dele, que eu como falei né, o humor era baseado principalmente no fato do Goku, ser um completo estranho para, para o mundo externo né, você tem o próprio Yantia, que não conseguia se relacionar com as mulheres né, a Bulma que estava metida nessa situação toda, e aí, eventualmente, você chega na parte do torneio de artes marciais, aí você começa a ter outros arcos né, aí a questão das Dragon Balls, tirando o Piaf, coloca ele em confronto com a, com a corporação Red Ribbon né, contra o tal Paipai, ele entra no torneio de artes marciais, ele conhece o rival do Mestre Kami, ele conhece o Ten Shin Han, você tem ali todo esse foco nas áreas marciais, você tem, uma coisa interessante também é que, é ali que surge toda a amizade com o Kuririn, a primeira vez que o Kuririn morre é no clássico, né, também é um momento muito importante, pro desenvolvimento do Goku, essa primeira morte do Kuririn, né, assim como quando o Kuririn morre nas mãos do Frieza, leva o Goku a, a se transformar em Super Saiyajin, né, é interessante ver isso, porque muita gente hoje em dia pega pra ver o Z, já direto talvez da fase do Frieza, né, porque a gente tem os plots, né, mesmo o original é dividido em armas, aí muita gente também pula um primeiro inicial do Z ali, contra os outros Saiyajins, né, que é quando explica toda a origem do Goku, já começa, alguns começam na fase do Bu, né, acho que principalmente aqui no Brasil, como foram vendidos os direitos do desenho, né, se eu não me engano, eu acho que a Globo, o SBT transmitiu o clássico na época, mas eu acho que a Globo, ela sempre começava o Z pela fase do Bu já, e a parte até o céu tava com a, com a manchete, depois com a band, isso, então era muito picado isso, então as pessoas já foram pegando outras partes, e aí... e a Globo exibiu o Dragon Ball clássico, JP, primeiro veio pelo SBT, né, mas quando a Globo pegou o Dragon Ball, ela já exibia já há anos o Dragon Ball Z, né, mano? Então, e aí por essa questão da limitação, então você tinha toda a saga Bu, e sempre recomeçava ali da fase do Goku já morto, do adolescente, então cai muito no esquecimento toda a fase, Ah, tem toda a questão do Goku ser um macaco gigante, né, a questão do Osaru, que também começa no clássico, é quando o Goku perde a cauda dele, e muitos conceitos, como toda a questão da raça Saiyajin, foram introduzidos depois, né, a partir da chegada dos próprios Saiyajins, como o Hadits, mas então você tem a questão das Dragon Balls, a amizade com a Bulma, grande parte do elenco de apoio, inclusive o próprio Piccolo, ele é, ele é, ele enfrenta o Goku no, ele é filho do Rei Demônio Piccolo, ele enfrenta o Goku no torneio de artes marciais, só que o Goku, assim como ele viria a fazer com diversos outros rivais, ele acaba poupando o Piccolo, pra que eles possam lutar novamente, né, e assim surge, quando eles se unem pra enfrentar o Hadits, você vê que ele já tem uma história ali, mas, enriquece muito mais o universo, quando você conhece as origens, né, cara? Sim, cara, é, então, o Jogapé Dragon Ball, ele começa a ser lançado em 1984, como eu já falei, ele já ganha o Aninio 86, né, mano? O Aninio, como tu falou, tem alguns arcos, tem a saga de Latos, tem a saga do Jéssimo, primeiro torneio, tem o Red Rigon, o General Blue, o Manu do Red, tem a Rova Uraná, e o Piccolo da Maior, e o Piccolo Júnior, né? Tu tem alguma saga favorita, JP, desses arcos aí? Lembrando que, pessoal, o mangá, como eu falei antes, o mangá não é dividido entre Dragon Ball e Dragon Ball Z, essa parte clássica vai até o volume 16, do Tanto Bom, tá? Quem quiser acompanhar e tal pelo mangá. Cara, eu gosto bastante, eu falei, eu não falei zoando, cara, eu gosto bastante da fase da corporação Red Ribbon, né, que é inclusive quando o Goku tá capturado por eles, ele escapa como um macaco, e, cara, pra mim, os melhores adversários que o Goku teve foi o tal Pai Pai, tá? Procurem aí na internet, tem uma cena, ele arranca uma pilastra, arremessa, e depois pula atrás e sai voando, como se fosse a nuvem voadora do Goku, e era bem interessante, cara, porque era um, tem o general, o comandante, o general, não é do grupo, e eram adversários bem mais simples, né, cara, até o momento que você chega ali no Piccolo, né, na corporação Red Ribbon eles tinham já algumas coisas ali, um pouco mais fortes e tal, mas até o momento que você chega no Piccolo, que o Goku é derrotado, que ele precisa encontrar o Mestre Karim também, que é do Vasco, que ele escala a torre, conhece o Mestre Karim, né, depois ele vai conhecer o Kami Samar, o Mende, tudo mais, então, até esse certo ponto ali, o negócio é muito mais pé no chão, né, você começa com a busca por itens mágicos, eventualmente você chega num torneio de artes marciais, né, aí, um pouco mais pra frente, aí que começa a entrar o voo, aí ele aprende o Kamehameha, né, das mãos do Mestre Karim, tem personagem que até o Toriyama esqueceu, né, ele deu uma entrevista que, esse tempo atrás, que ele esqueceu daquela moça que ela tinha dupla personalidade. Sim, 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 que ficava lá com o Mestre Kamehameha, inclusive, inclusive foi bom você citar ela, JP, porque o humor de Dragon Ball é um negócio assim, tem muita coisa que é adaptada, né, mano, inclusive, esse ano, o anime iria passar, iria passar no canal espanhol, e eles barraram porque tem uma lei lá hoje, enfim, esquadrou em sexismo algumas cenas, e o canal não, não, não exibiu, entendeu? Então, sim, é um humor datado, é um humor complicado, em algumas cenas, tem esse humor mais bobão, bobalhão, mas tem algumas cenas que realmente, é JP, e faleceram bem, bem ruim, bem ruim mesmo. O começo, pra quem não é familiarizado, quem tá, pensando agora, por exemplo, em pegar, que a Panini tá relançando, né, no formato Kanzenban, é difícil, os primeiros capítulos ali, o humor deles é, é basicamente 90%, é, em torno de piadas de punho sexual, entendeu? É, como eu falei, o Boku, ele é bem, bem jeca, né, ele é bem, vai, eu não, cresci sozinho, não especificado quanto, eu não lembro se é especificado quanto tempo, já que o, o Gohan, avô morreu, né, que ele ficou realmente sozinho, e aí, ele passa, grande parte, tipo, ah, você, você é menina, ah, você, também, tá pau plano mesmo. inclusive, JP, foi o editor do mangá na época, que, pelo Boku ser tão meigo, tão ingênuo, é, ele que sugeriu a volta do Mestre Kami, e a entrada do Kuririn, pra ter personagens mais pervertidos, na série, entendeu? Ou isso já chama o próprio editor mesmo, da série. É, enfim, né? É, mas é aquela coisa, né, cara, esse vai ser assunto pra outro, outro momento, que sempre tem, é uma coisa que agora no Japão, né, é difícil falar de uma outra cultura que a gente não faz parte, mas é uma coisa que incorre em muitos, pra gente é uma coisa, pra eles, eles vêm de outra maneira, é uma coisa que é muito carregado na cultura lá, você vê que até hoje, por exemplo, né, você pega um Bleach, por exemplo, tinha a questão da hiperssexualização, e aí, quando o cara vai, resolve, o Pumbo, ele resolve criar Burn the Witch, por exemplo, ele pega justamente essa parte, que, graças a Deus, ele deixou de lado no Bleach, depois de um tempo, e joga tudo ali de maneira exponencial, né, o próprio Lucas reclama da sexualização do Food Wars, você tem no Dr. Stone, né, isso, mas isso é uma coisa, pra gente é errado, mas não tem como eu discutir toda uma cultura da qual eu não faço parte, né, mas realmente fica um pouco pesado pra ler isso. E daí, JP, o próprio Aplina Toriyama, ele vem largando, principalmente os últimos arcos do Dragon Ball, essa parte mais cômica, e ele vira pro Z, já um shonen, um shonen clássico, né, que a gente conhece, focado em luta, focado em dar mais poder ao protagonista, focado na relação de amizade entre eles, entendeu? você vê claramente essa passagem durante todo o Dragon Ball, né, mano? Sim, isso é uma mudança, cara, se você parar pra pensar, acontece com muitas obras daquele período, da questão do, quando volta, tipo, as artes marciais sempre foram muito importantes na cultura japonesa, você tem o próprio Hajime no Ibo, por exemplo, com o boxe e tudo mais, e você vê, é o que eu falei, quando você começa o Dragon Ball, é muito mais pé no chão, você entra num torneio de artes marciais, você entra com artes marciais mesmo, depois que vem o Kamehameha, vem o Alienígena, aí começa, depois, muito tempo, começam a entrar as transformações, eu até comentei isso outro dia, você vê isso até no próprio Cavalos do Zodíaco, né, no primeiro momento, por exemplo, na luta entre o C e o Shiryu, na primeira luta, os golpes especiais, eles não são tão cheios de efeito, né, é mais no punho mesmo, é o soco na velocidade, depois que ele começa a lançar meteoros, né, você vê essa coisa naquela época, você vai de uma coisa, uma luta marcial, pra uma luta que hoje em dia é o puro shonen, né. Enfim, JP, eu acho que, cara, quem não assistiu ainda, quem é fã de anime, fã de mangá, quem gosta de Dragon Ball Z, eu acho que deve dar uma chance pro Dragon Ball, sabe, deve ler, deve procurar o anime, mas, com a mente aberta, com a mente preparada, de que não é o Dragon Ball Z, né, JP, porque se a pessoa for esperando o Dragon Ball Z, principalmente no começo, a pessoa larga, né, mano. É, principalmente ali nos primeiros, eu não lembro agora quantos capítulos exatamente correspondem ao arco, não é aquela coisa que hoje em dia é famosa, tipo, ai, assiste os primeiros 80 capítulos, que fica melhor, mas é, o anime nem tanto, porque, né, o anime a galera consegue imprimir um vítimo, é, um pouco mais acelerado, né, mas o mangá, os primeiros 10, 20 capítulos, é bastante realmente uma questão da busca, né, de ir encontrando companheiros e rivais, dessa comédia escrachada, né, JP. A comédia escrachada, é, nos primeiros números, é horrível, mas é, é uma parte da história, né, é aquela coisa, a gente tem, a gente tem que ter o pensamento crítico, de ver que não é bom isso, mas a gente tem que também ter a noção de que, é um produto da época, né, é, uma coisa é você ter o pensamento crítico de falar, olha, isso tá errado, isso não é legal, não é de bom tom, outra coisa é você achar que tem como mudar a obra, mas que não tem, porque, né, a menos que você faça uma máquina do tempo pra mudar todo o passado. A obra já existe, ela já é dessa forma, o que dá pra fazer é aprender com ela. E, e, eventualmente, vai melhorando, vai, você vai vendo a evolução, né, aí você sai da questão, as esferas do dragão, né, por assim dizer, né, elas são muito, foram muito foco no começo do Z também, mas ainda assim, elas foram perdendo espaço, né, por assim dizer, no Dragon Ball. Apesar do nome do Aline ser Dragon Ball, né, a gente vê que as esferas, elas foram caídas em desuso. Nos primeiros ali, todo mundo queria fazer um pedido, todo mundo corria atrás, depois você tem o Vegeta, que chega a procurar por elas, o Frieza, mas depois elas caem em desuso, né, a partir da Saga do Céu, o Majin Buu, não chega, elas não tem mais tanto destaque, né, então é legal você conferir o original, o original, né, é tudo uma só no mangá, mas você conferir os primeiros arcos, onde realmente, é, era Dragon Ball, né, era a busca pelas esferas do dragão. Além de que, muitas bases que a gente vai ver em Dragon Ball Z, em Dragon Ball Super, e até no GT, muitas bases que a gente vê nessas outras séries, nessas populações, mas tudo começa em Dragon Ball, né, mano, a relação de amizade, a relação dos personagens, o que eles viriam a ser, tudo começa aqui em Dragon Ball, eu acho interessante a galera ver, tá, acho que... toda a base de Dragon Ball é dada nos primeiros números, né, apesar de ter crescido muito a escala de poder, a escala de tudo, ainda assim, é muito abantido, a personalidade dos personagens, né, o Goku hoje em dia, né, não evoluiu tanto, se você para pra pensar, né, naquele menino, né, o Jeca, pra hoje em dia, ainda é a mesma personalidade inocente, pura, por assim dizer, né, a Bulma hoje em dia tá mais de lado, mas ela ainda tem aquele lado meio aventuresco, meio mais séria, mais rígida, né, os que eram ali do cômico, como o Long, o Kual, né, o Mestre Kami agora, né, principalmente no mangá do Dragon Ball Super, né, o anime e o mangá do Dragon Ball Super, eles são bem diferentes, você vê o Mestre Kami, o Dragon Ball Super, você entende por que que ele é o Mestre Kami, por que como que ele treinou o Goku, né, você entende o Kuririn, de onde vem a amizade deles, e como eu falei, cara, você entende por que que o anime chama Dragon Ball, e não, sei lá, são o Goku, porque realmente ali o foco é Dragon Ball. É isso, JP. Gente, espero que vocês tenham curtido o programa de hoje, curtam, comentem, compartilhem com os amigos, e vamos voltar pra fazer esse sobre o Dragon Ball Z, o Dragon Ball GT, o Dragon Ball Super, tá, JP? Tá marcado? Beleza, beleza, galera, fiquem de olho aí que vai ter, vamos falar de Dragon Ball, vamos fazer igual o Toriyama, e o Kurumada, e basicamente todo mundo retorna com uma história, enquanto tiver dando view, a gente vai estar falando. É isso aí, valeu, gente, obrigado. Valeu, tchau, tchau, galera. Tchau,